A partir desse exato momento, a partir desse exato momento, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Toma, 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 Toma. Vaspirã e o Eduardo, vai matar por dele em frente! Vaspirã e o Eduardo, vai matar por dele em frente Toma sequência de piquitapa, Toma sequência de tapa e pente! Toma sequência de Piquitapa Eita porra Para na frente da equipe Apoia com a mão no chão Ela para na frente da equipe Apoia com a mão no chão Vai toma, vai toma, vai toma Só botadão, 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 eita porra Botadão, botadão, fome Toma, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma, não toma O DG4 é foda, na faixa venda do Pai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vaz piranha o Eduardo vai mandar a pose dele em frente Toma sequência de pique tapa, toma sequência de tap e pente Toma sequência de pique tapa, toma sequência de tap e pente Toma sequência de pique tapa, toma sequência, vai tomando, vai Toma, cê toma, cê toma sequência de toma Toma sequência de pique tapa, toma sequência de tap e pente Toma sequência de pique tapa, eita porra Para na frente da equipe, apoia com a mão no chão Ela para na frente da equipe, apoia com a mão no chão Vai toma, vai toma, vai toma, só botadão, vai toma Vai toma, vai toma, só botadão, vai toma Vai toma, vai toma, só botadão Vai toma, vai toma, só botadão Botadão, 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 botadão